Muito bem, meus amigos, 12 horas e 55 minutos, estamos de volta com o programa do Rubinho. A informação nós vamos trazer para amanhã. Foi no sábado um acidente na rodovia Dão Pedro, um automóvel Fiat Palio transitava pela pista sul, cruzou o canteiro central, invadiu na contramão de direção e acabou atingindo um carro onde o padrasto de 23 anos e uma criança de 4 anos, todos os moradores de Indaiatuba, perderam a vida em um grave acidente no quilômetro 70. A gente vai trazer ao longo do dia e amanhã a gente traz também. Mais um acidente, não tinha o que defesa, está vendo? Aí foi na rodovia Dão Pedro. Aí vão deixar para Campinas e brigar. Vamos brigar aqui no bom sentido com o nosso quadrado. Vamos cobrar aqui para nós, né? Mas aqui, família indo, o cara atravessou, não sei se perdeu o controle. E não era madrugada, né? E não era madrugada, né? E não sabe se ele teve um mau súbito, que pode acontecer. Só que ela atravessou o canteiro central e pegou o carro do outro lado, não tinha nada com isso. Bom, e também nós tivemos um capotamento aqui em Indaiatuba. Vocês estão vendo aí, apesar de tudo isso, graças a Deus, ninguém ficou ferido com gravidade. Foi na Avenida Josué Ferreira da Silva, que fica ali próximo ao Jardim dos Colibris, Jardim Paulista. É aquela avenida ali, a Avenida Josué Ferreira da Silva. O motorista viu o mundo de cabeça para baixo, mas graças a Deus, ninguém ficou ferido. Bom, vamos lá para o COP, Centro Odontológico do Povo? Vamos lá! Bom, Anny, eu estou aqui na COP, na COP, Centro Odontológico do Povo, bem no centro da cidade. Eu quero dar um mercado para você. Stop sozinha!